O SESC abre inscrições para a conclusão do ensino médio à distância para quem tem mais de 18 anos. Quem vai trazer todas as informações sobre este assunto para a gente é a repórter Selma Sousa. Olá Selma, boa noite, seja bem-vinda. Oi, Gilvan, boa noite a você, boa noite a todos. É isso mesmo, essa é uma excelente oportunidade para quem quer retomar os estudos, principalmente agora, depois de dois anos. A gente sabe que esse período de pandemia, de isolamento social, muitos estudantes acabaram se evadindo das salas de aula. E essa é uma oportunidade, tanto através da educação à distância de jovens e adultos. E justamente para falar sobre essa oportunidade, a gente conversa com a Elisabeth Lucena, ela que é coordenadora pedagógica. Então vamos explicar sobre essa oportunidade, quantas vagas estão disponíveis. Boa noite. Boa noite a todos. O SESC Regional Sergipe abre o seu segundo edital para a EJA EAD Ensino Médio. São 60 vagas. E além do ensino médio, você concluir seu ensino médio, você tem a oportunidade de também fazer qualificação profissional em produtor cultural. Então, dois em um. O curso acontece em 18 meses. Tem a parte presencial. 80% através da plataforma e 20% presencial. Ou seja, uma vez por semana você vai ter o tutor para que você possa fazer projeto de vida, projeto integrador. É um projeto que traz autonomia ao aluno. Principalmente aquele aluno que não teve a oportunidade de estudar no ensino regular. É um curso completo, de fato. Porque, como você bem destacou, além dele sair com o ensino médio completo, ele sai também com a qualificação profissional já pronto para o mercado de trabalho. Isso. Abre portas de trabalho. Nós temos relatos até de alunos, que é a segunda turma, que já tem mudado a vida deles. Cinco meses apenas de aula, gente. Então, não percam essa oportunidade. A pré-inscrição é feita até 4 de julho através do www.sesc.com.br.ead. Quando você clica, você vai entrar na aba e você vai digitar o seu CPF. Quero também chamar a atenção para que vocês possam ler o edital. Leiam o edital. Idade mínima, 18 anos completos. Leiam o edital. E também eu quero dizer que vocês podem ligar lá para o Polo, que é em Socorro, no Sesc Socorro, 3512-2444, Ramal 33811. Falar com Clarissa, que é a nossa secretária. Ok. Uma oportunidade sem sombra de dúvidas, imperdível. Muito obrigada pela sua participação. Só relembrando, as inscrições vão até o próximo dia 4 de julho. Então, é bom você de casa se adiantar e apressar o passo. Gilvan, volto com você. Com certeza, Selma. Muito obrigado. Boa noite para você.